A orientação deve vir de casa. É o que indicam técnicos e pesquisadores sobre o alto consumo de bebidas alcoólicas entre adolescentes. Quase 30% dos jovens de Porto Alegre, entre 13 e 15 anos, bebem álcool. A venda ou simples fornecimento gratuito de álcool para adolescentes é proibido por lei. Mas isso não basta para frear o consumo entre os jovens. Eu bebo mais quando estou com os meus amigos, mas normalmente quando estou sozinho não bebo. Dados do IBGE mostram que Porto Alegre é a capital brasileira na qual os jovens, entre 13 e 15 anos, mais consomem bebidas alcoólicas. O índice chega a quase 35%. O que nós precisamos enfrentar é o seguinte. Esses adolescentes que estão aqui nas redondezas com garrafas, como é que eles compraram essa bebida? Não é? Foram eles que compraram, eles pediram para algum maior comprar para eles. Foi a própria família que alcançou essa bebida. Para alguns especialistas, é a negligência do pai e da mãe um dos principais fatores, que leva ao início do contato com o álcool. A principal consequência é quando o pai e a mãe negligenciam esse cuidado de impedir o uso de tabaco e álcool. Álcool, especialmente antes dos 18 anos, estão jogando seus filhos num sorteio. O que poderá, a longo prazo, incluir o que a gente pode resumir numa frase, né? Quem planta tabaco e álcool, colhe maconha, cocaína, barra, crack. Em apenas uma noite, o Ministério Público Estadual flagrou 17 adolescentes ingerindo bebida alcoólica em frente a uma boate da capital. Os que apresentavam sinais de embriaguez receberam atendimento. Todos foram identificados e os pais chamados. Eu costumo beber, né? E normalmente nunca me pegaram. Daí hoje, justamente hoje eu bebi e estou aí, recebendo orientações. Mas não basta só a ação preventiva de órgãos públicos. A ajuda deve começar dentro de casa. A assistência, eu acho que deve começar pelo pai e para a mãe, de forma a lhes garantir mais firmeza na hora de conduzir os próximos passos. Provavelmente esse jovem vai precisar de assistência psiquiátrica, psicológica, no sentido mais amplo. Em todo o Rio Grande do Sul, inicia hoje a campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Criada pela ONU em 1991, a iniciativa tem a adesão de 159 países. Várias ações estão programadas para ocorrer até dia 10 de dezembro. O Rio Grande do Sul mostra uma realidade que desafia sua luta para superar o machismo. Dados do relatório Lilás, divulgado pela Assembleia Legislativa, indicam uma situação alarmante da vida doméstica gaúcha. Segundo o relatório Lilás, 83% dos assassinatos de mulheres no Rio Grande do Sul ocorrem na casa da própria vítima. E quase metade delas já havia registrado o boletim de ocorrência policial contra seus agressores. É um diagnóstico da realidade da violência contra as mulheres no estado do Rio Grande do Sul. Tem aqui, para além dos dados que são importantes para o estado, os municípios, movimentos sociais elaborarem, pensar em políticas de enfrentamento à violência, traz também uma reflexão. A grande maioria absoluta dos agressores, dos assassinos, estão convivendo com as vítimas, conviveram com as vítimas, têm contato pessoal com elas. Então, não tem classe social, não tem cor, não tem religião, está nos lares do Brasil e do nosso Rio Grande do Sul. O lançamento do relatório Lilás 2013 ocorre durante a campanha mundial pelo fim da violência contra as mulheres. Além disso, o governo gaúcho entregou a primeira unidade móvel da Secretaria de Políticas para as mulheres. O ônibus vai percorrer áreas rurais do interior gaúcho. No Palácio Piratini, ativistas debateram com o governador Tarso Gerro temas como igualdade de direitos. O Rio Grande do Sul é o estado que mais tem denúncia de homens, de mulheres contra homens agressores. E atenção para quem pretende buscar serviços relacionados ao Detramanha. Os servidores estão organizando paralisação ou operação padrão, o que torna o atendimento mais lento. A mobilização é pela aprovação do plano de carreira dos servidores. A paralisação será feita por trabalhadores do apoio técnico dado aos centros de formação de condutores, centros de registro de veículo e também desmanches. Já os técnicos que aplicam as provas teóricas e práticas em todo o estado farão um atendimento mais lento que o normal, o que pode acarretar atrasos. Já os servidores da Carris também podem paralisar o transporte público na capital amanhã. A decisão sai na Assembleia Geral da categoria dessa noite. Os ônibus da empresa poderão deixar de circular porque os trabalhadores protestam contra a demissão de 42 funcionários supostamente acusados de fraude no cartão TRI. Os trabalhadores consideram as demissões arbitrárias. Reencontro mais que esperado. Depois de quase 24 horas de viagem, a mãe da ativista do Greenpeace, Ana Paula Maciel, chegou em São Petersburgo, na Rússia. Dona Rosângela e a filha se encontraram ainda no aeroporto. A sobrinha de Ana Paula, Alessandra Maciel, viajou junto para rever a tia. As três tiraram fotos com a bandeira do Brasil. Nos próximos dias, a ativista vai aproveitar o tempo ao lado da família. Ana Paula Maciel ainda não tem autorização para deixar a Rússia. No próximo bloco, cineastas da inclusão. Alunos de uma escola de Novo Hamburgo fazem curta-metragem que tem personagens com deficiência.